Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades e por sempre o melhor preço. Semana que a gente está trabalhando muito aí, fazendo vídeos, é sobre a Shinerai Explorer. E você que está precisando aí, mesa de direção inferior, mesa com espiga de direção inferior para a moto Shinerai Explorer. Produto usado em bom estado de conservação, você encontra no Guarani Auto Peças por apenas R$189, tá certo gente? Agora aqui ó, lembrando, a mesa de direção inferior não acompanha a caixa de enrolamento aí. Aqui ela está junto, só para demonstrar, mas não acompanha. Se você for comprar, é separado, você vai pagar em média aí de uns R$50, uma caixa dessa, tá certo? Mas precisou da mesa de direção inferior para a sua moto Shinerai Explorer, você paga R$189,00 por um produto usado aqui no Guarani Auto Peças. Ficou interessado? Contacte já através do WhatsApp, prefixo 31fone 986485098.